E aí, povo do YouTube, tudo bem? Fui! Estamos aqui direto do Impulso Parque para entrevistar uma pessoa meu cabelo tá bom, que vocês pediram muito uma amiga minha que é muito talentosa, cantora, atriz que eu amo muito, Larissa Manal Oi, Larissa Manal, como vai? Aparecida esse canal de novo! E aí, povo do YouTube, tudo bem? Está começando Mais Maria e hoje vocês pediram ela muito e ela está aqui minha amiga, atriz, multi-talentos Oi, Larissa Manal, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com você mais uma vez E agora, depois de um bom tempo, nos reencontramos aqui Conta pra gente que você vai fazer as aventuras de Poliana, conta pra gente da Mirella Bom, as aventuras de Poliana a gente começa a gravar agora, né? em novembro e vai ao ar em março, provavelmente, do ano que vem a gente está bem empolgado estamos a mil já, com a preparação, caracterização estamos nesse processo de conhecer um pouco mais minha personagem é a Mirella ela faz parte do núcleo teen da novela e eu estou conhecendo um pouco mais sobre ela ainda descobrindo o que ela vai fazer no meio da trama mas ela é uma menina muito sonhadora que está sempre aberta a novas oportunidades e é totalmente feliz, pra cima, alto astral e sempre quer ver a vida de uma maneira muito boa e estar atrás disso Todo mundo quer saber, Larissa Manoela está solteira? Estou linda, livre, leve e solta Estou solteira É bom pros meninos aí que estão assistindo o canal Estou muito feliz, curtindo essa minha fase focando bastante na minha carreira mas também não esquecendo da Lari adolescente, né? A gente vê a Lari no cinema, com livro, nas novelas como você concilia tudo e também tem na escola? Bom, eu me viro nos 30, na verdade porque além de todo o meu trabalho, né? Eu também tenho que estudar eu estudo em primeiro lugar e eu estudo na parte da manhã à tarde eu tenho os meus compromissos de final de semana tenho a Lari nos palcos, fazendo shows e tem a Lari menina também que eu tenho que tirar um tempo pra mim, né? como adolescente, curtir mas eu consigo levar isso numa boa até porque eu não vivo sem essa correria e quando eu não tenho nada pra fazer eu fico desesperada querendo fazer milhões de coisas encontrar com todo mundo arrumar algum tempo pra fazer, né? as coisas que eu gosto também de lazer mas o meu trabalho, o meu estudo é sempre em primeiro lugar porque eu amo e me realizo fazendo isso Você trabalha muito e o sono? Quantas horas você tem que dormir pra ficar bem no dia seguinte? Olha, eu sou aquela pessoa que dorme tarde e acorda cedo totalmente errado porque a gente tem que ter horas de sono pra descansar então eu brinco que eu durmo da meia-noite às seis e eu tenho esse tempo pra poder, né? desligar um pouco do meu mundo e ir pra um mundo mágico aqui na minha mente então eu sou difícil pra levantar na parte da manhã porque eu odeio acordar cedo mas eu não consigo dormir cedo então eu sou uma pessoa totalmente noturna adoro noite funciono muito à noite pra trabalho principalmente pra festinhas também então eu sou uma menina que sou ligada nos anos e vinte e durmo às seis, sete horas por noite e os seus amigos verdadeiros? bom, amigos verdadeiros é difícil, né? a gente confiar numa pessoa ter ali ela sempre ao seu lado sempre que você precisar nos momentos bons e nos momentos ruins também e eu acho que cada vez tá mais difícil encontrar isso porque as pessoas elas estão se mostrando cada vez mais diferentes, né? então eu sempre digo que eu tenho poucos amigos mas os que eu tenho são pra vida toda são os verdadeiros e são irmãos como eu sou filha única eu sempre pedi pra Deus pra ir pra minha mãe pros meus pais pra me dar um irmãozinho mas eu tenho os meus amigos que são os meus irmãos que são os meus companheiros e eu tenho sim eu tenho amigos de olha, longa data que apareceram na minha vida desde muito antes, né? no meio artístico e permanecem até hoje, né? eu tenho a Isabela Moreira que tá na novela junto comigo agora as aventuras de Poliana tem a Gabi Mota o Pedro Mota que você também conhece que estamos sempre estamos sempre no meio de amigos, juntos, né? enfim, tem Maizinha que é um amor tem Gustavo Daneluz tem Carol Monteiro enfim, toda essa galera do meio artístico que acaba virando o nosso amigo de longa data e que a gente não quer perder nunca você também maravilhosa que tá sempre junto comigo e me entrevistando e sendo amiga e querendo marcar o nosso japa nossa viagem olha olha aí que agora tá gravado agora tá gravado você lançou o diário em 2016 e em 2017 esse ano você lançou o Mundo tem previsões de lançar o terceiro? olha eu acho que sempre quando a gente finaliza um projeto a gente sempre tem que pensar adiante então por que não um terceiro livro? eu terminei o diário pensando no segundo livro e agora eu terminei o Mundo pensando no terceiro talvez falar sobre sonhos sobre coisas futuras eu acho que seria bem bacana mas eu tenho que viver mais um pouquinho de coisas e emoções pra poder contar num novo livro, né? mas eu acho que é bem bacana a gente está sempre abrindo o nosso livro eu digo que minha vida são dois livros abertos já então por que não um terceiro contar momentos gostosos planos pro futuro eu acho que eu acho que é um bom pensamento pro ano que vem uma ideia que pode concretizar depois da novela quem sabe? talvez, talvez acho que isso vai ser bacana agora vamos fazer uma brincadeira curte, adiciona ou bloqueio? tá bom Felipe Neto Whindersson Nunes e Pyong nossa Pyong que participou dos meus 15 anos que está no Netflix né? é verdade, é verdade Pyong está junto comigo gente, complicou aqui pra mim porque eu adiciono e curto os três mas como a brincadeira pede né? eu vou adicionar o Whindersson ai meu Deus que difícil eu vou curtir o Felipe Neto e eu vou bloquear o Pyong de uma próxima hipnose que eu estou dando um tempo pra recuperar a hipnose então bloqueio ele e aí numa próxima quando a gente se encontrar a gente vai fazer a hipnose de novo mas não é nada pessoal tá bom Pyong? só por conta do jogo aqui Luan Santana Thiago Abravanel e Dudu Camargo humm ai que difícil também são pessoas muito queridas eu vou adicionar o Luan que é um fofo querido e que eu admiro muito eu vou curtir o Thiago Abravanel que é um fofo querido também e neto do patrão né? e eu vou bloquear o Dudu Camargo porque só sobrou bloquear mas eu não bloqueei ele na minha vida não porque estávamos lá no palco curtimos bastante brincamos com o Silvio dançamos e foi bem bacana gostei de conhecê-lo de pertinho assim pessoalmente na Cardoso Kéfera e Manu Gavá você está pegando muito pesado Maria não vale eu vou adicionar a humm suspense vou adicionar na Cardoso eu vou curtir a Manu e vou bloquear a Kéfera não tem jeito gente Kéfera te amo gente como é que a gente bloqueia a Kéfera? não dá Julia Gomes Aninha Zimmerman e Fernanda Concon humm meu Deus eu vou adicionar a Aninha eu vou curtir a Concon porque a gente se conhece há muito tempo a Aninha também fez novela comigo e eu vou bloquear a Ju Gomes mas não porque eu gostaria de bloquear ela porque eu também curto e adiciono mas é porque a gente também se conhece há muito tempo mas afinidade maior eu tenho mais com as outras vocês fizeram um musical junto né? fizemos sim a Fernanda Concon e a Julia a gente trabalhou desde muito pequenininha eu trabalhei primeiro com a Concon numa minissérie e foi muito bacana porque a gente era amiga na história ela tinha 5 anos eu tinha 6 e a Julia também foi logo depois eu fiz 6 pra 7 anos e ela tinha 6 também e a gente trabalhou na Noviça Rebelde juntas e nos conhecemos desde pequenininha tô falando que as amizades ó vem de longa data desde os 5, 6 anos viu? Sandy, Anitta e Ludmilla eu vou adicionar a Anitta eu vou curtir a Sandy e vou bloquear a Ludmilla fazer o que? Silvio Santos Celso Portioli e Rodrigo Flora ai meu Deus do céu eu vou adicionar o meu patrão ai curtir o Celso e vou bloquear o Rodrigo mas ele é meu vizinho lá em Orlando vai que ele me apronta alguma lá se eu bloquear ele né mas deixa assim deixa assim Gabriel Moura Giovana Chaves e Grace Junqueira humm eu vou adicionar o Gabriel eu vou curtir a Grace porque ela tá na novela comigo e eu vou bloquear a Giovana mas enfim nada contra ela só por conta do jogo e porque eu tenho mais afinidade com a Grace e com o Gabriel também Gustavo Daneluz Jean Paulo e Lucas Moura humm meu Deus eu vou adicionar o Jean porque ele é meu parceiro da vida meu companheiro eu vou curtir o Gu é porque ele é muito meu amigo desde muito tempo também e eu vou bloquear o Lucas mas porque eu tenho tempo de bloquear alguém né o Lucas também é um querido fofo amado isso faz tempo que eu não vejo acho melhor a gente se encontrar logo hein Lucas Última Maísa Lívia e Raissa ela tá pegando muito pesado comigo não dá não dá não dá eu vou adicionar a Maisinha ah e a Raissa e a Lívia elas são um combo né gente Lihai 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 dá pra adicionar dá pra curtir Lihai as duas juntas e não bloquear uma não deixar assim no ar então pode aquela que não quer se complicar com as amigas né você lembra do jogo da caixinha? lembro tiro uma pergunta e eu tenho que responder e a caixinha está nova uuuh olha tá personalizada gente que chique e aí posso abrir? aí você escolhe sim você está ficando ou namorando no momento? prefiro no olha meu status agora é é voltou a ser só nos contatinhos tem algum nome que você gostaria de dar pro seu filho? no futuro no futuro deixando claro exatamente óbvio né isso é um planejamento bem futuro lógico que eu pretendo ter minha família meus filhos eu pretendo na verdade ter três filhos então eu penso em vários nomes né no caso eu gosto muito de nomes diferentes eu gosto muito do nome rara rara não sei um dia um dia exatamente um dia eu estava almoçando e aí veio esse nome na minha cabeça porque é uma palavra que já existe mas pra nome nunca nunca tinha mais imaginado e agora está na minha cabeça assim você é muito ciumento ou ciumenta? olha quero dizer que de coisas minhas assim de tipo ah é meu eu não vou emprestar pra ninguém tipo ciúmes assim eu não tenho né de roupa de alguma coisa assim mas de pessoas eu tenho um pouquinho vamos dizer de amizades assim de quando eu estou namorando eu também sinto ciúmes mas na medida certa né gente não precisa extrapolar também em ciúmes eu acho que quem ama cuida então tem que ter um ciúmes eu tenho o que eu mais tenho ciúmes é do meu pai e da minha mãe será que vai vir polêmica? ah qual a melhor parte da fama? hum bom eu acho que é o reconhecimento né é é algo muito muito prazeroso quando você vê que as pessoas estão te seguindo estão te acompanhando que você tem uma legião de fãs que estão sempre ali querendo saber uma novidade querendo compartilhar algum momento bacana então acho que é o reconhecimento do trabalho reconhecimento do público e e tá feliz sempre com com aquilo que você quer com aquilo que você faz e sempre buscando os seus sonhos indo atrás deles você vai apresentar os meus prêmios Nick né como é pra você? eu tô muito ansiosa é vai ser o quinto ano consecutivo que eu faço parte do prêmio e eu sempre participei entregando o ZEP a primeira vez que eu participei eu levei um banho de slime junto com a Marimun fiz parte da bancada comentei o prêmio e nos outros eu entreguei o ZEP né fiz a minha participação e esse ano eu tô concorrendo a cinco categorias e também vou apresentar o prêmio então eu tô muito feliz eu tô empolgada eu amo esse prêmio eu amo a Nick e eu acho que tem tudo a ver comigo com essa coisa jovem né adolescente divertido e olha tem tudo pra ser um prêmio muito bacana eu tô ansiosa nervosa também mas vai ser muito legal e a festa tá garantida a diversão tá garantida e muitos prêmios também e vamos se ver lá né que eu vou com certeza você vai estar lá já votou em mim? já ah então tá bom muito obrigada por estar aqui de novo eu adorei falar com você eu sempre amo estar com você muito bom então acho que vai pedir pra eles deixarem um like né é isso aí ó deixa um like se você gostou do vídeo compartilha com seus amigos com a sua família posta aí em todos os lugares deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e se inscrevam no canal da Maria e ativem o sininho de notificação que é muito importante tô ficando boa tô ficando boa no negócio aqui de canal gente podia até ter o seu no futuro é verdade eu tô planejando faz tempo que eu tô dizendo que eu tô planejando mas agora tá chegando a hora calma que vai dar tudo certo o canal vai sair tchau tchau